Hoje eu resolvi falar um pouco sobre asa, eu gostaria de nem falar sobre asa, entende? Mas está acontecendo alguns problemas em relação a isso e eu me vi na obrigação de fazer um vídeo de alerta, na verdade é um vídeo de alerta, porque eu nunca me habilitaria a fazer um asa delta, nunca, são muitos detalhes, muitos, e o motor, triciclo, freio, essas coisas, isso aí não é nada, não é nada, é apenas o objeto de impulsionar, quem voa é a asa, a alma do trike, a alma de qualquer coisa que voa é a asa, então a asa não pode ser feita com tecido qualquer, com tubo qualquer, com a técnica qualquer, se a pessoa, vamos dizer que a pessoa copia uma asa, pega uma asa que já está pronta, voando, testada e vai copiar, é delicado para fazer essa cópia, mesmo copiando é muito delicado, a simples dobra de uma tala, de um lado, diferente do outro, já influencia na curva, aí o pessoal fala, pô, mas Santos Dumont fez o 14 bis, tá, naquela época ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro, gastou muito, o pai era rico e ele gastou quanto precisou para fazer o 14 bis, ainda assim chegou num avião que não fazia curva direito, voou, voou, mas não era o ideal, ele teve que fazer muitos outros, depois disso, para chegar numa coisa que voasse, e a asa é assim, tem fábricas trabalhando o mundo todo, projetando asa, milimetricamente, sabe, é um projeto, não é um projeto linear, como asa de avião, ela requer uma técnica específica, porque ela começa fina e vai alargando para o centro, então tudo isso influencia na asa, diedro, bordo de ataque, bordo de fuga, tudo isso é muito importante, e as pessoas querem fazer com materiais domésticos, vamos dizer assim, material de portão, o carrinho dá para fazer, asa, infelizmente, não dá. O meu conselho é o seguinte, procure comprar uma asa de uma fábrica, não tente fazer uma asa, é muito perigoso fazer uma asa, tente comprar uma asa de uma fábrica e ainda tome muito cuidado, verifique se essa asa está boa, se esse tecido está bom, porque chega uma hora que ele fica podre e já aconteceu de muitas asas se rasgarem voando, voando, e já há de morte pessoas que morreram. E de pessoas que fizeram asas, nós temos notícia, tem alguns vídeos, inclusive, que a pessoa decola e a asa consegue decolar, mas não consegue ter controle. Por quê? Porque os parâmetros, as medidas dessa asa não foram estudadas, o centro de gravidade dessa asa não está correto. Então são coisas que precisa tomar muito cuidado e, como eu falei, não tente fazer uma asa, procura comprar uma asa pronta de uma fábrica. Veja o bordo de ataque da asa, é um bordo de ataque como se fosse uma asa de avião mesmo, entendeu? Não é de qualquer forma que se consegue. E o pano duplo, o pano duplo que pode ser 15%, 45%, 90%, 100%, no caso das asas de alta performance, ele vem aqui, ele cobre, inclusive, o tubo do cross. Uma asa de mini trike, dependendo do peso do mini trike, ela pode ter uma estrutura pesando 30 kg. mas uma asa para um motor Volkswagen, por exemplo, ela requer uma estrutura muito forte, muito forte. Esses tubos aqui, eles não são um tubo só, são dois tubos, um dentro do outro, até três tubos. E no caso da quilha, que é essa aqui, que pega o peso, né? Às vezes tem até quatro tubos, um dentro do outro. Tem asa aqui, pesando 60 kg. Outro grande problema é o tecido. Esse tecido que é feito a asa, não é uma lona qualquer. Existem poucas fábricas, eu acho que uma ou duas no Brasil, que fazem esse tecido, que se chama DATRON. Esse DATRON, ele é feito especialmente para asa delta, para algumas velas de barcos. Então, não é um tecido que se encontra facilmente em qualquer lugar. Dependendo da quantidade que a pessoa quer comprar, é impossível, porque eles só fabricam de rolo. Eles fabricam rolo de 100 metros, não sei, mas só vendem rolos. E da mesma cor, né? Se você precisar de duas cores, vai precisar de comprar dois rolos. Caríssimo! São tecidos caríssimos, esses tecidos. São extremamente resistentes. Essa não era a notícia que muitas pessoas gostariam de ouvir. Mas eu não tenho outro conselho para dar, entendeu? Meu conselho é esse aí. Para a segurança de quem quer voar, aprenda a voar. Aprenda, procure um instrutor, aprenda direitinho a voar e nunca tente fazer uma asa. Você pode fazer tudo. Até um motor é possível fazer. Pegar um bloco, tornear e fazer um motor. Mas uma asa delta tem que ter muito conhecimento disso. Tem pilotos aqui que têm muito conhecimento de asas. Como, por exemplo, o Miguel Esteves. Ele vai dar um parecer sobre asa delta também. Quanto à confecção de uma asa. Ótimo! É perfeito! É fácil fazer uma asa. Qualquer um vai fazê-la. Mas desde que tenha os materiais corretos, entenda o que está fazendo. Alguns se preocupam. Ah, minha preocupação maior é com o cabo lateral. Bota um, bota dois, bota três cabos. O problema, às vezes, está no outro. É a barra de baixo do trapézio. Onde ela está presa? Ela está num parafusinho. Aquele parafusinho ali vai aguentar cisalhamento. Se com uma asa feita por fábricas, seguindo projetos já estudados, testados, aprovados, montando um trike em casa, com carrinhos, que seja qualquer forma, vai ter um motor e vai empurrar e ela vai voar, não é tão fácil qualquer um aprender sem ter uma boa instrução, orientação. Imagina, em cima de uma asa, que vai ser o primeiro teste dela. Nunca ninguém voou nela, nunca ninguém testou, não se sabe as reações. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.